A Embrapa desenvolveu uma ferramenta para quebrar o coco do babassu e assim melhorar as condições de trabalho e renda das mulheres que atuam nesse processo de extração do fruto. A iniciativa recebeu o prêmio da Fundação Banco do Brasil de Tecnologia. Um tesouro fruto de palmeiras que crescem na Mata dos Cocais, área de transição entre Caatinga, Cerrado e Amazônia. Esse é o babassu. Da castanha, pode ser extraído um óleo, usado, por exemplo, na fabricação de azeite e cosméticos. E do coco, dá para fazer biscoitos, pães e bolos. Da casca à castanha, o extrativismo do babassu tem sido fonte de renda para milhares de mulheres brasileiras. A gente hoje já consegue tirar R$ 28,30 no quilo de biscoito que é feito desse babassu. O sorvete, a gente consegue estar vendendo a R$ 25,00 o quilo, né, o sorvete. Então, são várias outras coisas que a gente tem aqui dentro, como o pão também, que a gente faz. Mas a tarefa de quebrar o coco de babassu e extrair a castanha não é das mais fáceis, já que o fruto é bastante resistente. A forma rudimentar é por meio do uso de facões ou machados. Para contribuir para a melhoria das condições de trabalho e renda dessas mulheres e reduzir os riscos de lesões, a Embrapa desenvolveu uma máquina para quebrar o coco. Essa ferramenta, exatamente, ela trabalha no principal gargalo, que é a quebra manual, e melhoria das condições de trabalho, porque não é uma ferramenta solta. É uma ferramenta que, na verdade, é uma estação de trabalho, onde ela pode trabalhar de forma mais confortável, de forma mais adequada. A tecnologia recebeu o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social 2021. Custa pouco mais de mil reais. O objetivo agora é tornar o produto mais acessível às trabalhadoras do setor. Para a Antônia, a nova máquina, que já faz parte do dia a dia da comunidade em que trabalha, ajuda, e muito, a melhorar a qualidade de vida. A gente consegue ficar bem sentado, com a coluna bem equilibrada. E, sem contar que a gente não tem que estar se abaixando, e o corpo tem todas as... aqui é onde a gente coloca, né? Então, facilitou bastante nesse sentido. E aí